O valor mínimo de transferência é R$ 25. Para fazer o resgate, é necessário o cadastramento no portal do programa. É possível conferir os valores acumulados disponíveis pelo app ou pelo site notaparaná.pr.gov.br e fazer a transferência para a conta cadastrada. Os créditos do Nota Paraná podem ser depositados em contas do titular de qualquer banco do Sistema Financeiro Nacional, desde que não seja Bolsa Família, Cartão Cidadão, Conta Fácil, Conta Benefício e Conta Salário. O Nota Paraná vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda devolve aos contribuintes cadastrados no programa parte do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, nas compras feitas no varejo e também faz sorteios mensais, que totalizam R$ 5 milhões em prêmios. O cálculo do crédito de cada nota fiscal é feito sempre no terceiro mês após a compra. Por exemplo, as compras efetuadas em abril de 2023 serão calculadas em julho de 2023 e assim sucessivamente. Mais de um milhão de contribuintes podem resgatar R$ 105 milhões em créditos do programa Nota Paraná.